Olá, eu sou Vitor Barreto, da Lúcita Letra, e hoje eu queria falar do livro Karma, o que é, o que não é e sua importância. Karma é um tema central no budismo, super importante, e ainda assim muitos praticantes, muitas pessoas curiosas com o budismo, muitos praticantes, eles... É comum que você tenha alguma resistência ou algum preconceito com a ideia de karma, e karma também é um termo que ele vem... Outras tradições também usam esse termo. Então é comum que haja muitas confusões, interpretações equivocadas, e não é difícil encontrar alguém que descarta a ideia de se entender ou de ter alguma curiosidade com esse tema por conta de preconceito, de achar que é uma crença do budismo, que é alguma ideia dispensável. E aí nessa obra, que tem um prefácio do Karmapa, também tem uma apresentação, a edição brasileira do Lama Karma Tati, o Kyogong, ele introduz o tema karma, ele foi um professor que saiu do Tibete, ele estudou religião comparada, e ele entende muito bem como que a gente se engana, né, como que a gente se equivocou na adaptação de muitos conceitos, especialmente depois dos anos 60 e 70, que muitos ocidentais foram para o Tibete, para a Índia, e se encantaram com aquela cultura, voltaram com traduções, mas muitas vezes com interpretações equivocadas também, enviesadas. E aí essa obra traz um apanhado do que é o karma, do que foi o karma antes do Buda, como que os indianos, as tradições indianas entendiam o karma, depois o que o Buda introduziu, como que o Buda viu o karma, e como que diferentes escolas, desde então, foram explicando e entendendo a maneira como o karma funciona. E aí, é claro, no livro tem também os enganos mais comuns. Então esse é um livro super importante para se entender o que é o karma, o que ele não é, quais são os enganos, como que a gente às vezes está interpretando isso de uma maneira ou simplista, ou a gente está descartando, achando que é complicado demais. Então o livro, ele faz um panorama bem completo, desde as origens do karma, a visão do Buda sobre o karma, que a Gon também fala de como que é a questão do karma em relação aos bardos. Como o karma é um tema central no budismo, e ele não é puramente teórico, esse livro também não é só um apanhado histórico e comparativo. Ele traz abordagens possíveis, como que o karma, ele é alguma coisa que, quando entendida, ele tem impacto direto na nossa conduta, na nossa ética pessoal, como praticantes. Então, essa é a minha dica de hoje, o livro Karma, que você pode comprar na Luz da Letra ou nas melhores livrarias. A Luz da Letra ou nas melhores livrarias. Legenda Adriana Zanotto